Foi divulgado ontem de coronavírus, mostrou que na última 24 horas há 32 casos confirmados da doença e neste momento eu estou ao vivo com a Jepa Semcutinique, que vai comentar um pouco sobre essa situação na nossa cidade. Boa tarde Jepa, então seja bem-vindo. Boa tarde Juliana, a gente está ao vivo aí simultâneo na Tropical FM e também no Sputnik Voz do Povo aí na nossa fanpage. Nós que estamos desligados um pouco esses dias devido a um acidente que envolveu nossos servidores, mas estamos tentando contribuir ao máximo pelas redes sociais e em parceria com a Tropical. Juliana? Jepa, se aquela pessoa tem alguma dúvida, pode chamar nome pra gente, a pergunta-se também pelo WhatsApp da rádio, que é o 9972-2659. E você já citou agora no início, como se faz a questão do site, Jepa? Qual a precisão de vocês voltarem? Pois é Juliana, infelizmente a gente foi vítima aí de um incidente na França, onde nossos servidores estão hospedados lá e acabou tirando a gente do ar aí como várias empresas, não só no Brasil, mas também na Europa. E a gente talvez até dia 20, tem equipes trabalhando lá pra gente conseguir estar voltando a funcionar normalmente e manter a ordem da notícia com a transparência que ela merece, né Juliana? Pois é Juliana, situação cada vez mais triste, né? Infelizmente a gente teve algumas situações divulgadas durante a semana aí, de forma equivocada por algumas pessoas e a gente fica muito triste porque são famílias que acabam sofrendo e fazem sofrer antecipadamente, né? Foi o que aconteceu com a família aí do Anísio, né? A Carla, a esposa, na situação ficou muito abalada com a notícia na ocasião, sendo vinculada de forma errônea, né? O Anísio estava se recuperando da situação ali da Covid e infelizmente pra todos nós, pra família, pra João Pinheiro, né? E pro mundo, a gente tem mais uma vítima aí em decorrência da Covid-19, conversando com a Carla, a esposa dele, ela me falou que ele apresentava, né? Uma melhora e devido, meio que o pós-Covid, né Juliana? Que o Covid ele vem, ele é tratado, tenta se fazer o possível ali e hoje pela manhã, por algumas complicações, né? Devido a trombose, entre outras, ele veio a falecer, né? O sepultamento agora por volta de meio-dia e trinta, a família muito abalada e mais uma vítima, Juliana, pro nosso município aí, dessa tragédia que é essa Covid-19. Dessa, a gente passa todos os dias, aqui ao meio-dia, o boletim social de como está a situação do coronavírus, vai lembrar que o boletim que a gente passa é o que a gente teve acesso na noite anterior. Hoje a gente iria falar então que nas últimas 24 horas, nós tivemos mais de 22 casos confirmados da doença, com o óbito chegando ao total de 27 confirmados e 6 em investigação. Então agora a gente já está nas últimas 7, né? Com esses que você está passando agora pela manhã. Exato, né? São várias mortes em um curto espaço de tempo. Isso não é uma coisa particular de João Pinheiro que está acontecendo, é uma coisa que está acontecendo no mundo todo, mas em João Pinheiro acabou virando um destaque aí, esses últimos 10 dias, com várias mortes aí, né, Juliana? Pessoas com idade aí até de 34 anos, né, outras especulações de pessoas mais jovens, né, teve a situação de um rapaz de 20 anos também, embora a gente tenha que colocar que esses casos ainda estão em investigação, né, Juliana? A gente só pode cravar uma morte ou algo nesse sentido depois que é formalizado no site da epidemiologia do governo do Estado, né, que é a forma correta de se cravar as situações. A gente não pode sair apontando isso e aquilo, né, mas a situação é essa, ela é uma situação que realmente preocupa e muito, Juliana. Chegou uma pergunta aqui de um ouvinte, Jéssica. Como pode, se nós sair com o lockdown de algumas empresas, se a situação for piorar a nossa cidade de uma família? Esse lockdown, essa deliberação do governo, a cada dia que a gente vê e estuda um pouco mais, mais a gente vê que é uma coisa destrambelhada, né? Agora a gente tem algumas atualizações que eles vão fazendo e a gente vai trazer uma notícia importante, porque a forma que é feita essas deliberações, elas causam uma confusão tamanha na cabeça das pessoas, tanto do cidadão comum que quer ir comprar as coisas, como também do comerciante, né, e até dos líderes, né, que acabam tendo que interpretar uma situação que muitas das vezes traz informações que não são de fácil compreensão. Hoje eu entrei em contato com alguns secretários do governo, né, para poder esclarecer, porque muito se fala, pouco se assina, e isso tem atrapalhado muitas ações em Minas Gerais. A situação quando saiu essa deliberação, que seria um lockdown, com toque de recolher, que isso e aquilo, João Pinheiro ficou parado uns dois dias sem saber se entra na deliberação, se não entrava, e agora novamente, desde ontem, nós estamos ouvindo, né, as pessoas passarem para a gente, que os deliveries estão liberados. Aí fomos atrás, né, Juliana? A gente não trabalha com vídeo, a gente não trabalha com essas situações que estão sendo vinculadas e que não tem uma forma de provar que isso é real. E hoje nós conseguimos isso, né, Juliana? Isso aí é uma dúvida bastante frequente. Várias pessoas estão ligadas na história, querendo saber, vão poder funcionar ou não? Ô, Juliana, é até interessante, porque a fiscalização, ela, nesse momento, ela depende da Polícia Militar, né, que é o Estado, né, representa o Estado em Minas Gerais. Infelizmente, a gente, o capitão, né, o capitão Vidal, ele parece que ele está afastado, né, passou por um procedimento de saúde aí, né, cuidando da saúde, e a gente não conseguiu trazer nenhum deles para que pudesse falar com a gente a respeito dessa situação. Então, eu fui atrás do governo do Estado, né, que eu acho que é a nossa fonte mais segura. E de acordo com o governo do Estado, Juliana, eu vou fazer a leitura aqui para o pessoal, é importante, né, estarmos falando com coisas documentadas para depois falar, ah, você falou uma coisa e não é bem assim. Então, vamos daquilo que é oficial, né, Juliana? Então, hoje, hoje foi publicado no Diário Oficial, né, uma nova deliberação, uma nova não, mas uma atualização da deliberação que a gente tinha aí. E também, entrando em contato com o governo, me foi me passada a seguinte situação, que algumas regiões foram acrescentadas, né, a região centro-sul, e alguns macro do sudeste, incluindo Juiz de Fora, que adotaram, a partir desse sábado 13 do 3, as medidas restritivas da onda roxa do Plano Minas Consciente. O objetivo é conter a transmissão da Covid-19 para restabelecer a capacidade assistencial nas cidades e preservar a rede hospitalar de todo o Estado. A decisão foi tomada de forma consensual, após os representantes do governo do Estado se reunirem com os gestores municipais da área de saúde, para apresentar a evolução da pandemia e o agravamento do cenário epidemiológico nas respectivas regiões. Agora, vamos entender se pode ou não pode o delivery depois das 20 horas, Juliana. Esses serviços essenciais nessa fase, que a princípio tem uma duração de 15 dias, só é permitido, Juliana, o funcionamento de serviços essenciais e a circulação de pessoas fica limitada aos funcionários e usuários desses estabelecimentos. O deslocamento, por qualquer outra razão, com exceção dos trabalhos envolvidos com as atividades essenciais, deverá ser justificado. A fiscalização será feita com o apoio da Polícia Militar, como tem sido. Algumas atividades essenciais, a exemplo das siderurgias, cirurgias, borracharias, serviços e serviços de deliveries que precisam funcionar durante a madrugada não terão restrições do toque de recolher entre 20 e 5 horas. São considerados serviços essenciais, Juliana. Setor de alimentos, incluindo bares e restaurantes que só podem via delivery. Serviços de saúde, atendimento, indústria e veterinária, etc. Bancos, transportes públicos, deslocamento para atividades essenciais, energia, gás, petróleo, combustíveis e derivados, manutenção de equipamentos e veículos, construção civil, indústria apenas da cadeia de atividades essenciais, lavanderias, serviços de TI, dados, imprensa e comunicação, serviços de interesse público, água, esgoto, funerário e correios, etc. Essa nova, essa atualização, Juliana, no artigo 1º, inciso 2º, parágrafo único do artigo 3º da deliberação do Comitê Extraordinário, Covid-19, do número 130, de 3 de março de 2021, que passou a se revigorar através da sua publicação, ela sofreu algumas alterações, né? E o que era um parágrafo único, passou a ser um parágrafo primeiro e a gente tem algumas áreas novas, né? Que passam a fazer parte desses serviços de utilidade, né? Eu não sei se você tomou conhecimento, Juliana, se você conseguiu falar com alguém da Polícia Militar, se eles passaram alguma atualização pra você aí da rádio. Você tem alguma informação sobre isso? Olha, Gé, pessoal, nós tentamos contato, né, com o prefeito, não tivemos retorno, tentamos contato com a CE. A CE é sempre muito polícia, nos responde, mas a CE estava na mesma questão que a gente conversou até amanhã. O prefeito fala uma coisa, a polícia fala outra. Como a gente viu sendo divulgado pelas redes sociais aí, o prefeito em um áudio afirmando que pode funcionar, já a Polícia Militar já fala que não, que é apenas até as 20 horas, e foi o que a CE passou. E a gente falou uma conta complicada, que eles tentaram contato com o prefeito, mas que não tiveram retorno. E que até então eles falam apenas com a informação da polícia, que é que a fiscalização iria continuar até as 20 horas mesmo. E que o vício do Bosco não teria esse valor sobre a normativa do decreto estadual. Já o Sancão, nós conseguimos um contato com ele e eu, a Sá, sabemos dessa dificuldade, uma vez que ele não está trabalhando, o presidente de Noronha também não está trabalhando. O que ele nos falou foi o seguinte, que não foi publicado a norma modificando o decreto vigente, e que apenas havia sido feituado os vídeos, e as informações não eram suficientes. Então, enquanto não tivesse uma norma oficial modificando, a PNF vai continuar fazendo a oficialização vigente das 20 horas. Então, a gente ficou nesse empate, e aí não tivemos a participação do prefeito falando sobre a sua ação. Pois é, Juliana. É uma situação que isso se deve a essa questão dessas deliberações que não são claras nas suas ações, mas a gente tem, e claro, o vídeo do deputado Bosco que foi vinculado ontem, ele não pode ter um segmento de normativa a ser seguido. Mas ele acabou trazendo aí uma informação que já seria logo vinculada como foi hoje no diário oficial com essas atualizações da deliberação, e como também está no site da Agência Minas de Minas Gerais sobre os serviços essenciais. A respeito do... Ah, e outra coisa. Então, não vamos levar em consideração o vídeo do Bosco, mas temos aqui, Juliana, um vídeo do secretário, do assessor de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Eu vou rodar ele aqui para a gente ver o que fala o secretário Felipe Ribeiro, que trabalha lá no governo, e esse vídeo ele publicou ele ontem, né? E aí logo em seguida a gente já traz também os parágrafos com as mudanças, porque entram alguns serviços, né? Serviços hoteleiros, passam a fazer parte dos serviços essenciais nessa nova deliberação. E eu vou soltar aqui agora o áudio do Felipe Ribeiro, Juliana. Juliana, desculpa, deixa eu começar de novo que ficou meio baixo, vamos lá. Não entendi, Juliana. Realmente o áudio e o vídeo não estão saindo aqui, supondo para uma resumida... É, o secretário ele soltou, né, que realmente estaria permitido, né, o delivery de alguns segmentos, né, esses segmentos que são alimentação e remédios, né, fora esses segmentos que são obrigatórios durante a madrugada que não entram no toque de recolher, né, que seriam permitidos eles. Mas o vídeo do secretário, ele crava que o delivery para alimentos e medicamentos, esses não podem sofrer restrições em relação ao toque de recolher, né. Vamos entrar, então, no artigo 3º aqui da liberação, onde as atividades comerciais que se realizam por meio de aplicativos, internet, telefone e outros instrumentos similares, e de entrega de mercadorias e domicílio, ou de retirada em balcão, velado ao consumo do próprio estabelecimento, né, as atividades internas necessárias à transmissão de qualquer evento sem público. Artigo 2º. Os incisos 1, 2 e 3 do artigo 4º da deliberação do Comitê Extraordinário do Covid-19, vamos lá, do Covid-19, número 130, 2021, passam a vigorar com a redação que segue ficando acrescentados aos mesmos os artigos seguintes. Inciso, o inciso 15º, o inciso 16º, 17º, e o inciso 18º, e uma segunda, transformando o seu parágrafo único em parágrafo 1º. O artigo 4º, setor de saúde, incluindo unidades hospitalares e de atendimentos e consultórios, indústria logística de montagem, distribuição e o comércio de farmácias, drogarias, óticas, materiais clínicos e hospitalares, telecomunicação, internet, imprensa, tecnologia da informação e processamento de dados, tais como gestão, desenvolvimento, suporte e manutenção de rádio e software, hospedagem e conectividade. Serviços domésticos e de cuidadores e terapeutas, hotelaria, hospedagem, pousadas, motéis e congêneres para uso de trabalhadores de serviços essenciais como residência ou local para isolamento em caso de suspeito ou confirmação de COVID. Atividades de ensino presencial referentes ao último período ou semestre de curso da área de saúde. Transporte privado e individual de passageiros, solicitado por aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede. As atividades e serviços essenciais que trata o caput deverão seguir os protocolos sanitários previstos no plano Minas Consciente e priorizar o funcionamento interno e a prestação do serviço na modalidade remota e por entrega de produtos. A Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Desenvolvimento Econômico cede poderão por ato conjunto e mediação e solicitação dos interesses autorizar o funcionamento das atividades ou serviços não previstos nesses artigos. Fica acrescentado o artigo 5º da deliberação do Comitê Extraordinário da COVID-19 130 de 2021 seguinte, parágrafo único, Juliana. Artigo 5º, parágrafo único. Os órgãos e entidades municipais e os federais localizados no território do Estado se regem por normas próprias respeitados os protocolos previstos no plano Minas Consciente no que couber. Artigo 4º, o inciso 2 e 3 do artigo 6º da deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 132 de 2021 passa a vigorar com a redação que segue fixando acrescentando ao mesmo artigos seguintes, inciso 6º e parágrafo único, unidades de assistência de saúde e medicamento hospitalar, serviço funerário nos termos de regulamento da SES, transporte público incluindo táxi e mototaxi, parágrafo único, a prestação dos serviços que trata o caput observará os protocolos biosseguranças sanitárias e epidemiológicos aplicáveis. O artigo 5º, inciso 1, 2 e 5º aqui do caput e os incisos 1 e 3 do primeiro parágrafo 7º da deliberação do Comitê Extraordinário da Covid-19 passa a vigorar com a redação que segue ficando acrescentada ao mesmo o seguinte artigo 3º Funcionamento das atividades socioeconômicas entre 20 e 5 horas observando os dispostos no parágrafo 3º Circulação de pessoas fora e pós prevista desta deliberação realização de visitas sociais eventos encontros e reuniões de qualquer natureza pública ou privada ressalvado o disposto do inciso 3º do parágrafo único do artigo 3º no acesso a atividades serviços e bens previstos nessa deliberação o comparecimento ao local de trabalho ou a realização das atividades e de serviços permitidos no termo desta deliberação as restrições de horários previstas no inciso do caput 1 não se aplica às atividades e aos serviços de saúde segurança e assistência previsto no inciso do 1 ao 18º do artigo 4º no parágrafo 6º de atendimento via entrega ou por retirada pelos consumidores nos estabelecimentos necessário a operacionalização interna de estoques seguranças dados sistema de informações entre outras atividades assessorias que não puderem ser suspensas então Juliana um resumo geral aqui eles acabam colocando algumas situações novas e passa a deliberação a cada vez ela ficar mais confusa porque não sai algo explícito sobre o delivery porque fica na mesma situação de antes mas o governo ele simplesmente pega e na fala do secretário ele diz que para esclarecer uma confusão vai procurar o comando para que as pessoas não sofram restrições no toque de recolher então fica meio que parecendo que o delivery ele nunca havia sido proibido antes você concorda comigo Juliana? Sim até vale lembrar Jéssica quando as pessoas mandaram mensagem aqui que não estamos citando essa questão que aconteceu ontem sobre o delivery mas continua valendo a restrição do horário do toque de recolher de 20 às 5 da manhã isso aí não muda nada a única questão que entrou em inscrição é realmente a questão das entregas feitas dentro do estabelecimento lembrar que esse decreto que nós estamos seguindo aqui ele vai até a quinta-feira né Jéssica? Exatamente vai até a quinta-feira o toque de recolher ele existe né é pela deliberação o que causou a confusão é porque não existe né nada específico cravando né de forma clara como estava sendo feito os decretos anteriores aí a gente pega umas deliberações e passa a interpretá-las e pelo que eu entendi pela fala do próprio secretário aqui secretário de gabinete Felipe Ribeiro né ele vem a público e diz olha o delivery está liberado para os serviços essenciais mas se você for olhar Juliana esses serviços essenciais eles estão desde a primeira deliberação não alterou em nada praticamente agora eles acrescentam né esses serviços hoteleiros entre outros aí como também serviços essenciais mas o que fica parecendo é que teve uma interpretação errônea a respeito da questão do delivery porque não tem nada mudado para dizer assim olha aqui na deliberação fala que o delivery pode ou que o delivery não pode o que a gente tem agora são pessoas do governo se manifestando que pode e aí aparece o secretário aparece o deputado estadual Bosco e a gente tem a matéria no site da agência Minas que diz que as atividades essenciais é exemplo das siderurgias borracharias serviços e serviços de delivery que precisam funcionar durante a madrugada não terão restrições do toque de recolher entre 20 e 5 horas aí eu te faço uma pergunta na onde que estava escrito que proibia e na onde que está escrito agora que libera chegou mais de uma pergunta aqui de um ouvinte querendo saber o seguinte a pós-quinta-feira então acaba só que me lembrar né Jefferson que a onda roxa que foi escaurada aí ele colocou esses 15 dias só que eu tinha só que nós vamos ter pesquisado aqui em regiões por exemplo em alto para uma pedra de lina na verdade essas definições elas nem existem né Juliana tudo agora você vai ter que esperar um parecer do governo eu não acredito que vai ter um documento que se expire totalmente pelo seu prazo porque embora tenha uma data para ser finalizado as pessoas vão ter que aguardar o posicionamento do governo porque eles podem prorrogar eles podem anular eles podem regredir a gente para uma nova onda né toda essa situação ela pode existir então é importante que tenhamos nós a paciência para não sermos punidos às vezes por uma interpretação errada essa questão aí da finalização ela é importante Juliana deixa eu tentar colocar o áudio aqui do secretário para que seja vinculado para que as pessoas vejam que não parte de nós essas informações mas são informações que estão vindo do governo eu vou tentar colocar aqui você me diz depois isso foi ok o que é isso o que é isso está liberado no rato de alianos o remédio está liberado desde sem restrição de alianos é realmente o que é isso é o que é isso é o que é isso é o que é isso esse áudio no qual o Jéssio está passando enquanto ele passa esse áudio lá na página que ele está fazendo a transmissão nós vamos para um rápido intervalo agora meio dia 38 enquanto isso o Jéssio vai passar as informações lá na página dele e a gente volta se tiver mais alguns detalhes mais alguma dúvida do ouvinte dentro de 10 minutos a gente retorna com o Jéssio isso aí beleza pessoal então vamos lá vamos seguindo aqui o pessoal da rádio foi para o intervalo lá a gente está aqui simultaneamente na página é importante a gente estar batendo esse papo aqui e é importante que vocês vejam esse vídeo porque esse vídeo é o secretário é o secretário de gabinete né vamos lá aqui ó a gente está liberado do livro de horários o livro de remédios está liberado hoje sem restrição de horário nós vamos vamos buscar as forças de segurança para que nós estamos pensando nesse sentido uma questão indevida porque a questão de saúde e de alimentação como a saúde essa reforma fazem parte das cadeias de saúde e essas sociais portanto elas podem funcionar nós vamos dar a nossa prioridade para que isso seja esclarecido enquanto antes quando ele fala esclarecido enquanto antes é que eu me chama a atenção porque no primeiro na primeira deliberação eu não vi falando que o delivery de alimentos ou delivery de remédios estava proibido né é muito interpretativo aí aparece o Bosco falando a partir de agora está liberado o delivery para alimentos e medicamentos e aí logo também o secretário faz aí a gente fica quem vai seguir o que porque a gente entrou em contato com a polícia militar e eles aguardam então um documento formalizado que até então não existia quando foi agora pela manhã no caderno do diário oficial saiu aí sábado sábado 13 de março de 2021 as adequações da deliberação né e logo também já no site da agência minas eles colocam aqui que as atividades que precisam funcionar durante a madrugada elas não sofrerão restrições pelo toque de recolher tá aqui todas as atividades que são consideradas essenciais que é o setor de alimentos incluído bares e restaurantes que só podem funcionar via delivery pessoal isso aqui muito interessante porque se elas essa mesma aplicação que elas só podem funcionar via delivery tá lá na primeira deliberação também então se não não permitir o delivery da forma que estava sendo as empresas restaurante pizzarias lanchonetes elas poderiam fazer as entregas somente até as 20 horas mas é a mesma situação da primeira deliberação então essas questões que são interpretativas isso está causando uma confusão muito grande igual ontem soltaram o vídeo nem tinha saído nada ainda não tinha sido publicado nada e aí coloca toda a população doida porque o empresário quer trabalhar as pessoas querem comprar até mais tarde as dificuldades depois das 8 horas para receber produtos em suas residências basicamente isso que aconteceu então o que a gente quer saber é o seguinte essas deliberações elas precisam ser mais claras talvez até que não venha mais esse tipo de deliberação mas que venham os decretos como estavam sendo feitos porque são mais claros e isso prejudica menos pessoas porque se você for pensar que se não existir uma proibição formalizada alguns empresários acabam tomando um prejuízo gigante por questão de interpretação e aí agora utiliza-se da mesma interpretação do mesmo ponto de interpretação para poder fazer a liberação agora do delivery aí as pessoas nos procuram da imprensa e dizem poxa estão brincando com as nossas caras porque uma hora proíbe bebidas depois liberam a bebida o que é que está sendo o problema de fato o que é que está acontecendo que os números da covid-19 eles não caem esses números eles continuam subindo né as decisões a gente também sabe que você toma uma decisão agora de combate e essa decisão ela não tem o efeito de um dia pro outro a gente vai ver esses efeitos de números com 10 15 dias onde é o período aí de ação do vírus né mas acaba que a gente vê que estão batendo cabeça infelizmente o governo Romeu Zema eu acho que ele precisa ser mais claro ele precisa talvez em coletivas explanar o que deve e o que não deve ser seguido e ele precisa assinar soltar decretos assinados dizendo a partir de agora é assim e não jogar porque essa essa deliberação atualizada ela traz aqui ó serviço de livro que precisam funcionar durante a madrugada não terá restrições do toque de recolher entre 20 e 5 horas quem classifica o que precisa e o que não precisa cabe a cada empresário então decidir por ele se ele precisa se ele não precisa como que fica quem vai questionar o prefeito a respeito né as secretarias responsáveis sobre determinado segmento se ele pode ou não funcionar isso parte do empresário então assim fica uma situação muito mal distribuída para ser seguida as pessoas não conseguem seguir aquilo que não está claro que não está explicado e esse problema de interpretação isso está causando um problema um prejuízo não é nem um problema é um prejuízo a muita gente tem empresas que estão decretando falência porque não suportam nem o delivery e outras que precisam do delivery para continuar sobrevivendo e aí a gente não teve um documento que dizia claramente que o delivery não podia na primeira coletiva de imprensa lá na deliberação eu questionei eu fiz a pergunta como que pizzarias restaurantes e lanchonetes vão fazer entregas via delivery se não pode ter ninguém na rua com toque de recolher a resposta está lá na primeira coletiva quem quiser e tiver curiosidade corre lá pega a primeira coletiva essa coletiva está lá no canal do youtube nosso site como todo mundo sabe a gente está fora do ar devido ao incidente mas é uma situação que a gente já vem especulando olha como que vai trabalhar as empresas empresas podem atuar via aplicativo as empresas podem trabalhar de forma interna como que é então eu coloquei aí na descrição dessa matéria todas as atualizações desta deliberação que está passando por transformações nesse momento que foi isso que foi publicado hoje no diário oficial o diário do executivo e aqui o diário oficial eletrônico de minas gerais está lá para quem quiser ver a deliberação deste sábado 13 você entra lá e tira suas dúvidas aí fala Jefferson eu entro lá eu não entendo nada porque é umas letras pequenininhas é o mundo velho de artigos tem um monte de inciso eu leio 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 e não entendo nada então a gente colocou na descrição aí também para você saber o que que é os serviços essenciais quais que são eles e a gente colocou aí também aqueles que não podem sofrer sanções após as 20 horas e é importante você saber o seguinte tem que provar que está trabalhando se você trabalha no delivery trabalha uniformizado não tenta burlar o sistema porque não vai dar certo a polícia militar ela está fiscalizando e essas essas exceções para que funcione alimentos e remédios esta é a palavra passada pelo secretário de gabinete do da secretaria de saúde e aqui no site do governo estar que as atividades essenciais a exemplo de siderurgias borracharias e serviços de delivery que precisam funcionar durante a madrugada não terão restrições do toque de recolher gente isso é muito importante interpretar correto não pode ter restrições são considerados serviços essenciais setor de alimentos excluídos bares e restaurantes que só podem via delivery serviços de saúde atendimento indústria veterinária etc bancos transporte público deslocamento para atividades essenciais energia gás petróleo combustíveis e derivados manutenção de equipamentos e veículos construção civil indústria apenas na cadeia de atividades essenciais lavandeiras lavanderias serviço de TI dados imprensa comunicação serviço de interesse público água esgoto funerário correios etc então isso não é o Jefferson Sputnik que está falando isso está aqui publicado no site do governo na agência minas publicação do dia 13 do 3 a respeito das medidas restritivas da onda roxa o caderno com as atualizações também dos novos parágrafos parágrafo 1 que passou a se tornar parágrafo 1 com algumas atualizações em relações aquilo que é serviço essencial e aquilo que não é está lá no diário oficial que as pessoas podem acessar também se estivesse com o nosso site a gente estaria juntando tudo isso e colocando para você ter um acesso facilitado e a gente está aqui tentando entender também porque tem muita coisa que é difícil compreender mas a gente na medida do possível vamos tentando interpretar o que é o que eu acho sabe terrível que isso deveria ser muito claro e não depender de interpretação a situação que deixa a gente preocupado acerca de você interpretar algo que pode prejudicar tantas pessoas isso deveria vir de forma muito clara muito expressa para que todos pudessem saber realmente o que está acontecendo a gente vai voltar então para Tropical FM Juliana a gente aguarda qual vai ser o posicionamento para realmente passar a informação correta nós vamos poder continuar com o delivery após as 20 horas ou não você está me ouvindo mais alguma informação Juliana essa pergunta nós vamos poder ou não vamos o governo diz que sim que é o que está aqui no site do governo na agência Minas ele diz que algumas atividades essenciais exemplo de siderurgia as borracharias e serviços de delivery que precisam funcionar durante a madrugada não terão restrições do toque de recolher entre 20 e 5 horas da manhã isso não é uma informação minha isso é uma informação da agência Minas vinculada ontem pelo deputado estadual Bosco mais tarde pelo secretário de gabinete lá da Secretaria de Saúde Felipe Ribeiro e hoje publicada uma atualização da deliberação no caderno do Estado no diário oficial a respeito dos novos parágrafos com alguns novos serviços classificados como essenciais então a gente não está aqui para confrontar ninguém não quer colocar ninguém contra a parede mas eu acredito que nesse momento a gente está aí nas mãos de interpretação mas o governo ele acaba sendo bem claro aqui no site e eu acho que todos os representantes do governo devem seguir então as orientações como foi feito com a primeira deliberação né Juliana é isso aí Gereca estou lembrando também que a situação na nossa cidade não está controlada a gente tem que sempre uma relação sobre isso porque as pessoas estão achando um pouco de exagero mas na realidade realmente já tinha doença antes mas agora a questão é da locação do hospital né Gereca a situação dos leitos é terrível e é bom a gente frisar o seguinte Juliana o UTI não é local de segurança o UTI é um local de a última esperança quando chega aí para o UTI é porque a coisa não está boa então ali é 50% para a vida 50% para a morte é importante saber isso então não pense você que você está seguro porque o município tem UTIs aqui que são as UTIs da Covid-19 é importante você saber o seguinte UTI é a última chance ali é a unidade de tratamento intensivo com a equipe a sua disposição para tentar salvar a sua vida porque você está em grande risco por isso a gente tem visto várias mortes e infelizmente quando chega ali não existe garantia de mais nada agora você que ainda está na sua casa que não foi contaminado você tem toda a possibilidade de se prevenir a partir do momento que você é contaminado aí você vai depender da reação do seu organismo e muito de Deus na sua vida então tomar cuidado respeitar as restrições eu acho uma vergonha ter que colocar a polícia militar para fiscalizar marmanjo nas ruas para ver se está aguardando se está fazendo uso de máscara se está respeitando distanciamento eu acho uma vergonha nós temos que ter uma cultura com esse tipo de educação na força da fiscalização por militares a nossa gloriosa polícia militar que tem tanto a cuidar ter que cuidar de marmanjo que não sabe que se não cuidar vai morrer ou vai matar alguém isso é lamentável Juliana e a gente vai então acompanhando a situação e trazendo na medida do possível as informações de forma de forma formalizada e responsável para não causar o pânico desnecessário o lockdown da deliberação ele serviu até esse momento para quê? é isso que a gente tem que saber o que mudou? como que está nossos números punir às vezes um segmento e os outros estão todos funcionando está funcionando Juliana? é isso que eu acho que é a pergunta que fica como que está essa deliberação e os números isso funciona isso não funciona estamos gerando um problema maior é uma bola de neve é a pergunta que fica no AI a gente agradece e Deus abençoe os ouvintes a gente está na nossa fanpage no facebook quem quiser entra lá acompanha isso putinico voz do povo pois é pessoal essa é a nossa participação simultânea com a Tropical FM com a Juliana trazendo para vocês as notícias de momento infelizmente a gente teve a morte de mais um pinheirense o Anísio que faleceu hoje pela manhã na UTI em João Pinheiro de acordo com a família conversando com a esposa um momento terrível ela nos passou que ele teve complicações pós-covid que ele até apresentava uma melhora e infelizmente a situação piorou e ele teve uma parada devido às tromboses causadas por essa situação da covid-19 mais uma família que perde uma pessoa muito querida uma pessoa muito amada por todos os pinheirenses e a gente deixa aqui todo o nosso sentimento porque estamos dividindo essa dor todos nós estamos sofrendo cada pessoa que parte por essa doença parece que um pedaço da gente vai junto e a cada dia a gente vê essa situação aumentando e mais a gente vai sofrendo mais a gente vai vendo como estamos nós todos ligados uns nos outros aquilo que acontece com o meu vizinho realmente me afeta demais a gente fica muito triste está todo mundo já com o psicológico abalado eu vejo muitas pessoas abandonando grupos de whatsapp devido a situação porque muito se fala somente de mortes e infelizmente a gente sabe que a situação não é outra pessoas estão morrendo mesmo e o sistema de saúde está em colapso não tem outra palavra para trazer para vocês é lotado todos os municípios estão lotados nós não estamos na onda roxa à toa e algumas medidas elas precisam ser tomadas mas a gente tem que tomar muito cuidado para não tomar medidas que acabam punindo mais as pessoas às vezes a família perde um ente querido ela é privada economicamente também então eu acho que a gente tem que ser muito inteligente agora eu acho que não tem espaço para fazer política nesse momento e eu tenho visto muita política sendo feita em vários locais em vários municípios dentro do estado e no Brasil não dá para tratar a pandemia da covid-19 como política a gente tem que tratar isso com a seriedade que o assunto merece que é salvar vidas e pessoas estão morrendo então a gente tem que deixar um pouquinho essa política de lado essa política de interesses políticas partidárias políticas que não faz bem para ninguém que divide que afasta porque o que a gente tem que ter agora nesse momento é consciência e responsabilidade é o que eu posso pedir e o que eu quero pedir a vocês aqui agora às vezes você tem 20 anos 15 anos você é um adolescente você é um jovem e você segue o que é noticiado que o índice de pessoas mais jovens é muito baixo se você pegar se você não manifestar se você não morrer com ela você pode matar alguém você pode matar alguém de sua casa seu pai sua mãe seus avós sua tia e pode ficar séquelas então vamos ser responsáveis vamos realmente pensar no próximo não é uma questão agora de isso não me pega eu tenho uma classe social diferente não isso é uma questão que todos nós estamos no mesmo buraco não tem UTI nem para rico nem para pobre em alguns lugares a gente já está vendo as pessoas falando de um colapso nos serviços funerários a gente está vendo alguns colapsos em cemitérios então a situação ela vai aumentando a bola de neve vai criando novas situações e cada dia é mais difícil eu vou ficando por aqui a gente quase uma hora já de live tentando atualizar acerca das situações e agora a gente vai esperar um posicionamento das lideranças aqui do nosso município tendo em vista que a gente trouxe informações do governo de estado a respeito desse momento e dessa deliberação para a onda roxa e para os municípios que fazem parte dela alguns novos municípios classificados algumas regiões classificadas para a onda roxa e com algumas trazendo aí algumas atualizações daquilo que são considerados serviços essenciais e para finalizar aqui a gente já fechar a nossa live eu vou finalizar com a frase aí que todo mundo queria a resposta algumas atividades essenciais a exemplo de siderurgias borracharias e serviços de deliveries que precisam funcionar durante a madrugada não terão restrições do toque de recolher das 20 às 5 horas são consideradas os serviços essenciais setores de alimentos excluídos bares e restaurantes que só podem via delivery serviços de saúde atendimento indústria e veterinárias etc bancos transportes públicos deslocamento para atividades essenciais energia gás petróleo combustíveis e derivados manutenção de equipamentos e veículos construção civil indústria apenas da cadeia de atividades essenciais lavanderias serviços de TI dados imprensa e comunicação serviços de interesse público água esgoto serviços funerários correios e etc lembrando que o secretário do gabinete de estado falou que o delivery para o segmento de alimentos e medicamentos isso é serviços de assistências serviços de abastecimento que são serviços considerados essenciais eu vou ficando por aqui compartilha nossa live me segue lá no instagram pessoal estou postando muita coisa no instagram segue a gente lá jeffson sputnik oficial ajuda a gente bombar o instagram lá você que está assistindo aí na página ainda não curtiu a página curte a página que a gente precisa de vocês é vocês que fazem as coisas acontecer vou ficando por aqui sputnik voz do povo estamos juntos deus abençoe eu vou ficando por aqui eu vou ficando por aqui